Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Meu Deus, olha quem chegou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Um homem chegou Caralho, ele grata mesmo Salve, salve, salve Fala, Cabel É aqui que pediram a hipnose Foi, foi, foi Qual a boa? Tá tranquilo, Cabel? Eu tô tranquilásse, você Não, de boa Quer dizer, eu acho que eu tô mais tranquilo que você Pelo tanto que você me zaralhou no WhatsApp esses dias Por que não? Eu tô preocupado com a lousa Por isso que a gente ia morrer aqui Acontece, acontece O que que deu, Cabel? Oito treinos só, faltou, faltou, faltou Oito treinos? Oito treinos Faltou, faltou postura Faltou, faltou Faltou Comunicação Faltou algumas coisas, cara Acho que assim A que chegou lá no stage Ficou, foi, foi diferente do que tava rolando nos treinos um pouco Bom, não tem nada de ruim não Vai rolar E outra O pior é que vocês não sabem Todos poderão ver Pessoalmente Cadê? Vai sair o vlog? Quando que sai esse vlog da lousa aí? Vai rolar um bastidorzinho aí Tem o canal? Manda o canal aí pra galera já seguir, mano Tá editando, tá editando A gente tá vendo se vai soltar no YouTube que já existe da lousa Ou se a gente vai criar um YouTube novo, o absoluto Isso aí vai definir entre amanhã e depois Mas sai essa semana o episódio Caralho, que clima Sai essa semana Sai essa semana Assim, é muito, muito conteúdo que a gente gravou E a gente vai tentar resumir Pra conseguir ser algo Fácil de fazer Não é fácil de fazer Pra seguir a mesma linha editorial todos os episódios Vamos dizer assim Entendi, entendi Mas vai sair Vai sair Ô, Cavel, tem uma questão aí que o pessoal tá levantando aí É, velho, levei Quando o Takeshi tá junto eu morro de medo, velho Por que, Cavel? Porque o Takeshi é agressivo O Takeshi é agressivo Ele só joga bem de assassino, sabe? Ah, Cavel, é o seguinte, mano Que na expectativa assim, mano Não é alguma expectativa, né? A galera tá achando, Cavel Que tipo assim, antes a lousa era um time que não tinha muitas expectativas E aí a galera não sentia pressão Coreano, super O BRTT e tal Isso gerou pressão, Cavel? Dentro do time, você acha? Para os outros jogadores? Cara, acho que sim Eita Mas não vejo isso como negativo Muito pelo contrário Eu acho que vejo como positivo Para ajudar a evolução Das coisas que a gente queria trazer Alguém mais experiente pro time, né? Aham Porque essa pressão é algo necessário Pra evolução de alto nível Senão você fica sempre ali na mediocridade, né? Sempre no meião Sempre no meião Então assim É a mesma coisa quando eu trouxe o Takeshi Lá naquela época Para o Tio Ano Guardado devido às proporções É o mesmo movimento É um cara experiente Que vai ajudar a molecada a desenvolver A passar essa fase de sentir pressão E eu acho que rolou também Até no próprio BRTT, né? Uma certa questão de Pô, o cara tá muito tempo sem jogar Ele chegou pra ser um líder E chegou num momento do jogo ali Que o time deu um... Nos dois jogos Que o time deu meio que um apagão E talvez ele também não estava pronto Pra essa tomada de postura Vamos dizer assim Tá desacostumado Cenas de bastidores que sairão Ah tá, sem spoiler Sem spoiler Ok Mais conversa O time conversa bastante coisa De bastidores Cara, eu não sei O quanto de conteúdo Vai sair do bastidor Porque assim, igual eu tô te falando Você tá raipando muito isso aí, hein Esse bastidor eu quero ver, hein? É, exatamente o que eu tô falando É muitos dias gravando conteúdo São mais de 60 horas de conteúdo De vídeos Mais de 60 horas de vídeos gravados Pra você escolher a edição de 30 minutos Cara, mas você falou que tem 8 Vocês tiveram 8 treinos? Da onde saiu as 60 horas? Ué, seu Lute Um dia tem... Um dia de treino Tem 8 horas de treino Mas tem mais os 2 dias de jogos Que é mais os 8 horas de conteúdo gravado Mas sim, mas você não vai gravar Os caras treinando 8 horas ou vai? Não vai Não mostra treino nos vídeos, não? Mostra só o alt Mas é isso que eu tô falando Nós gravamos muita coisa Não sei o que nós vamos usar É muito conteúdo mesmo Você pega só os últimos dias Que a gente direcionou o conteúdo Sexta, sábado e domingo Sexta o cara gravou De meio dia até nove da noite Tá? Então nós estamos falando aí de Nove horas Vamos pôr dez pra ficar fácil a conta No outro dia ele gravou Praticamente o mesmo tempo No outro dia o mesmo tempo Então só sexta, sábado e domingo É 30 horas de gravação Pra gente tirar Pra tirar 30 minutos Então assim A gente tá E tem que entender também Quem tá editando A gente contratou um pessoal Pra fazer isso Não sei qual o conhecimento Que os caras vão ter Na hora de ter O tato de escolher o conteúdo Então é um conteúdo Que a gente vai construindo aos tempos O primeiro talvez Não vai ser algo Que vai sair assim 100% do que tinha que sair Mas com certeza Mas a ideia tá ali, né? É, vai começar Tá saindo Tá saindo E a ideia da Luz É de mostrar legal, cara, velho Ou é tipo de dar uma É, uma mascarada É, é A gente sabe como é que é o dia a dia, cara, velho A única coisa que eu limitei É draft O resto E quando a gente fala Sobre estratégia de draft Nossa Por exemplo Ah, se picar Chivana Nós vamos jogar Eu respondo Isso, isso e isso É a única coisa Que a gente vai Cortar E tretas, brigas O resto O cara tá 100% liberado Pra pôr o que ele quiser lá Caralho Legal, legal, legal Caralho E não vai ter Intromissão de ninguém Por isso que eu tô falando Que eu não sei o conteúdo certinho Que o cara vai ter A sensibilidade de pegar Porque eu não quero Que ninguém interno Intrometa No que tá sendo editado Então pode ter uma treta E ele vai colocar Foda-se É o feeling dele lá É o que ele achar Ele coloca Pô, gosto disso, hein, cara Vem coisa boa aí Vem coisa boa aí Cara, mas assim Não teve treta A vantagem Não teve treta Então já vou falar Não teve treta Mas teve muita coisa boa Nessa semana E aí de novo É o que eu tô falando Coisa boa, Caveira É perder os dois jogos, mano Não, mano Cara Não é sobre Ganhar ou perder Ah, não Não, não vem não, Caveira Mas tá pra ganhar Mas tá pra ir pra World Não, era pra ter ganhado Eu acho que Primeiro jogo ali Tava ganho Vamos por partes Primeiro jogo Tava ganho Mas teve muita coisa errada Até não tava ganho E é por isso que eu tô achando Que é bacana falar Dos bastidores Eu não quero falar Porque eu participei de tudo Eu vi todos os reviews Eu vi tudo com o time Se eu falar aqui Vai perder a graça do conteúdo Não Até o conteúdo chegar De boa Mas assim Tava ganho Mas teve muito erro Até no momento Que a gente Até a gente tava 6x1 Se eu não me engano A gente Até aquele momento O review gastou Quase uma hora Só até o 6x1 Só de erro nosso Muita coisa errada Muita coisa errada Ganhando o jogo Ganhando E ele parecia Que era o show Então ele tava saindo De todos os ganhos É Dinastia de todos os trinkets É Absoluto não dá Aí depois Rolou muita coisa E aí assim É fácil falar Estão usando aí Eu até defendi o Envy Nas redes sociais Esses dias aí Estou querendo jogar ele Como o bode expiatório É fácil analisar Um cara Que tava muito na frente Aí tomou um hook Lá no Rio Na hora da fight E perdeu Só que Porra Não era nem pra estar Tendo aquela fight Essa que é a grande verdade A galera não enxerga O big picture Do game Não era pra estar Friando A minha visão De fora E aí eu vou falar a minha A hora que acabou O jogo Foi a primeira pergunta Que eu fiz Foi pô A gente não podia só Ter esperado E feito drag E esqueci daquele bar E aí A resposta que eu tive De algumas peças É Até pensei isso Durante o jogo Mas a gente ali Já tinha perdido muito tempo E a alma Tava uma droga Não valia a pena Fazer a alma Eu tô compondo Muito dos treinos Também assim Ele palpita em draft É danado Não vai dar first pick Quark não Então Sabe o que eu queria saber Se você puder falar Vocês dois trabalharam comigo Vocês me conhecem Mais do que todo mundo No que eu opino Vocês sabem Mais do que todo mundo Se puder falar Talvez esteja também Nos vídeos de vocês Mas tipo Você sentiu que em algum momento O TT por exemplo Ele queria dar uma cal Mas bateu uma Talvez não me sentiu Caraca Eu não sei se é a melhor cal Porque eu fiquei um tempo Sem jogar Então será que é isso mesmo É uma melhor cal Chegou alguma hora Que rolou alguma parada Nesse estilo Entendeu o que eu quero dizer Entendi Entendi sim Eu ainda não escutei A comunicação do jogo inteiro Saiu pra gente Mas eu não tive tempo De assistir Nem a que sai Nem a que a Riot Disponibiliza Eu assisti ainda Então eu não posso te dar Então eu não posso te dar Essa certeza Mas meu feeling É que ele ainda Está muito assim Dedicado a ele E não tanto ao time Você entendeu Ok Que ele está num momento Em que ele não pode Não é normal Ele não ser Meu feeling de jogador De ter trabalhado Com vários jogadores De ter trabalhado Em várias equipes De várias modalidades É que o cara Quando chega no time Ele ainda não tem Essa liderança Ele conquista Ela não é a imposta E aí eu não acho Nem que é a falta De ter a liderança Porque a liderança Em si ele tem Vai um pouco Na minha visão Vai um pouco Da sua visão Eu acho que sim Vai um pouco De que Pô Eu podia ter falado mais Eu podia ter Me imposto mais Eu acho que sim Eu acho que ele sentiu Isso sim Acho Isso é uma visão minha Mas eu acho que ninguém Que ninguém Pelo menos assim Não ouvi Pelo menos a parte De influenciadores De streamers Falando que o TT Voltou mal Tipo assim Abaixo Tá ligado Acho que ele jogou bem Cara eu acho Que a parada É o que eu sinto Que o Caviel falou É tipo assim Como ele tá muito tempo Sem jogar Eu acho que nesse começo Ele tá focando Mais nele mesmo Em tipo Questão de mecânica De lane De match up De champion novo Caralho a quarto E quando isso estiver bem Quando isso estiver setado Ele pode dar mais o luxo De dar mais atenção Pro time Se importar mais Com o time Não? Não Mas faz sentido isso Isso faz sentido É assim que eu tô enxergando Tá? E posso falar de hoje Tô aqui assistindo o treino hoje Hoje eu tenho uma postura bem mais Bem mais desse jeito Bem mais líder Bem mais impondo coisas Bem mais cobrando situações E eu sinto que ele tá Por ele tá focando tanto nele Tá gerando também Em outras peças A necessidade de ser Essa liderança Sabe? Eu senti que no pós-jogo Principalmente ali O Quebe foi o cara Que foi Muito incisivo Na questão da Falta de proatividade Do time Em momentos que a gente Tava tão na frente E aí vocês vão ver E aí assim Teve muita coisa Tempo né É processo Mudou um jogador A dinâmica do time muda Tem 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 fórmula secreta Bem abertamente Nosso time No último split Tinha muita dificuldade De jogar Vamos dizer assim Pra um carregador A gente tinha dificuldade Você pode olhar Todos os jogos nossos Do último split A gente tinha as lane forte E a maioria dos jogos Que a gente foi Que a gente ganhou E que a gente foi bem A gente tinha No selo ali Um acalista Um campeão Pra ele jogar sozinho E o time jogava Pra ter um Envy forte De Azir Ou pra ter Um super forte De Olaf Alguma coisa do tipo Então Por que? Porque o nosso time Não sabe jogar bem Em conjunto E a gente No último split Descobriu uma forma De jogar Sem precisar jogar Bem em conjunto É o Band-Aid É o Band-Aid Exatamente Mas não vai ganhar campeonato É ganhar jogos Mas não ganha campeonato Esse estilo né Exatamente Foi o que aconteceu No split passado A gente tinha Várias dificuldades Quando a gente muda Uma peça E tenta corrigir isso Todos os erros Aparecem de novo Todos os erros Que a gente tinha Voltam a aparecer Então É corrigir esses erros É trabalhar Pesado Volto a dizer Existem times Muito à nossa frente No CBLOL Não é só na frente Hoje Agora Agora Na tua mente A Luz configura o que? Top 5? Hoje Top 4? Não Fala na moral Top 10 para Top 10 Degrau Degrau Não Para Degrau 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 E outra? Tijolinho por tijolinho Tijolinho por tijolinho Eu acho que E aí Posso pagar língua Durante o campeonato Acho que a gente Pegou a pior tabela É possível para o começo De campeonato É Cavel Cavel Calma aí Calma aí Calma aí Fúria NTZ Primeira rodada Calma aí Não estou falando mal da tabela Estou falando que perder Para a Fúria NTZ Na primeira rodada Mas daí é só não perder Eu falei isso antes do jogo Que é muito ruim Você começar um campeonato Quando o meta todo mudou Tudo mudou E você pegar os times Que para todo mundo São os times que vão ser os times Que vão apanhar Durante o campeonato E não ter nem noção De como é que os caras vão jogar Não ter nem noção de nada E você está montando o seu time Nem você tem o seu estilo de jogo ainda É ruim Isso foi ruim para a gente Para o campeonato Eu falo assim Para o decorrer do campeonato Eu acho que as duas derrotas Foram extremamente negativas para a gente Quais são os próximos jogos do Cavel Mas 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 Se ETZ continuar ganhando jogos E se Fúria continuar ganhando jogos Tudo que eu estou falando aqui Não tem nada a ver Mas então peraí Cavel Não sei se eu entendi legal Mas você já está tipo assim Com uma calculadora na mão Porque existe um número mágico Cavel Existe um número mágico De classificação para playoff Coisa que vocês Existe Classificaram na última rodada Existe Já estamos com a calculadora na mão Cavel Não né Fala que não Cavel Eu nunca deixei de fazer conta No último split eu falei isso E eu falo de novo Para mim A gente tem por obrigação Um em todo jogo Um 1 todo fim de semana Pelo menos Nós saímos com 2-0-2 Nós temos que conquistar um 2-0 Em algum momento agora Nós já estamos atrasados Já estamos ruim Próxima semana é contra Pay e Flux né Play e Flux Jogos Dificílimos pelo momento Mas dá para ganhar Cara Todo jogo dá para ganhar Dentro do CBLOL Todo jogo MD1 dá para ganhar Fato Essa é a primeira realidade Do cenário Fato Fato Isso é um fato Só que nem todo jogo Pode perder Nós perdemos 2 que não podia E o jogo da Fura O que aconteceu Apagão Nossa que jogo Foi estranho No TF do Super O draftzinho estava estranho Estava esquisito isso aí De novo É um draft Com 3 Propostas de playmaker E a gente não sabe jogar Fazendo jogadas Isso é simples Como assim Não sabe jogar Fazendo jogadas Não tem sentido Com jogadores playmakers Vamos dizer assim E teve vários E tem vários A gente está criando Uma identidade Será que é o que eu falei Se fosse para eu trazer O BRTT E a gente jogar No mesmo estilo Que a gente jogava O split passado Eu mantinha o selo Eu não precisava trocar Então as coisas A gente mudou Porque a gente quer ser melhor E para ser melhor Você tem que se sujeitar A correr riscos E assim A compa em si A compa em si Eu enxergo Que não era ruim E acho que A gente teve erro De jogabilidade mesmo E aí deixo para os bastidores Espero muito Que saia bastante Do review nos bastidores E se não sair O conteúdo dos bastidores Iremos de alguma forma Trazer para Tossos especiais Para alguma coisa Eita Para poder ver A única coisa que me preocupou De tudo isso que você falou É que vocês já estão Com a calculadora na mão Isso me preocupa Uma pergunta sincera Essa próxima Final de semana É difícil Porque P e Flux A P e Flux está bem Se perder os dois Azedou? Não Eu preciso de nove vitórias No campeonato Terminar 0-4 Não vai mudar nada Ah muda Você fala assim Porque não são só números Tem todo o mental Dos jogadores Tem a pressão Aumenta ainda mais Os caras derretem ainda mais Mas sabe o que é Não é só Ah temos 0-4 Até ganhar nove Não é fácil assim Sim Tem todo um mental Incluso E é algo que a gente Já está trabalhando Há algum tempo Que a gente tem A gente está atrás A gente tem que construir E não importa Se vai ser com derrotas A gente tem que corrigir O passo a passo O dia a dia Tudo que a gente está fazendo Nós estamos atrás Bem atrás Como alcançar Trabalhando pesado É o único jeito De alcançar Não tem outro jeito Tu acha que no fim Do primeiro É a primeira rodada Primeiro turno Na metade do CBLOL Na metade do CBLOL Tu acha que a Luz Já vai estar Bem melhor encaixada Cara eu acho que sim Eu acho que a gente Chega para os A ideia é Chegar para os playoffs Igual eu falei Então nós precisamos De nove vitórias É top 6 O foco é top 6 Chegando nos playoffs O foco é o título Agora nesse momento É top 6 E nós estamos Quatro degraus abaixo Igual eu falei Para mim a gente hoje É o pior time do CBLOL Ah para mano Não é Você sabe o que não é CBLOL A Liberty saiu do CBLOL Cara mas a Liberty Tem uma metodologia Tem um jeito de jogo Não mudou ninguém Metodologia Não mudou ninguém O cara está jogando De Clé de Taric CBLOL Cara Estão querendo criar O próprio meta E outra E eu sou fã disso É Só não estão ganhando Beleza Mas nós também não estamos Tentando fazer o meta Que os outros fazem E aí Qual que é o melhor O deles é mais divertido Pelo menos Mas Sei lá Perder nunca é bom Perder é ruim Eu mesmo Sendo sincero Eu não durmo Quando perde Mas Tu não esperava Esse golpe Na primeira semana O que eu estou sentindo É isso Acho que tu não esperava Esse golpe Na primeira semana Não 0-2 Não esperava Sou sincero Eu esperava Não esperava Você não esperava E não esperava Principalmente Depois de abrir frente Igual abriu no primeiro jogo Não esperava Cara O 0-2 é sempre horrível Vou ser bem sincero O 0-2 é sempre horrível Porque o campeonato Exige que você tenha Um de fora a fora Qual a vantagem Eu acho Que se INTZ E Fúria Se mostrarem Nesse split Competitivas O suficiente O que não foram Nos últimos Eu acho Que a gente Que esse CBLOL Classifica para o playoff Com menos vitória Do que 9 Vai ficar muita gente Ali empatadão Sabe? O meio de tabela Vai ficar bem Apertado Eu acho que Alguns times Vão descolar O que não aconteceu Tanto ano passado O split passado E o resto Vai ficar um miolão Bem confuso Acho mesmo E sinto que Todo mundo está Meio perdidão Ainda no meta Acho que Ninguém ainda Se achou No meta Não E aí agora Ainda mais Vai mudar O meta Agora já Muda o bet Esse final de semana Esse fim de semana Então assim Está estranho Está bem estranho Está estranho É a realidade A gente precisa De uma vitória Só Destruir o Nexus É snowball É ganhar um joguinho E nós embala Vai para as cabeças Top 3 Top 4 Tem nada Tem nada De top 6 Fala para mim Absolut Você Como um Torcedor E também Espectador Ilustre Que tem acesso A treinos O que você tem achado Da evolução Eu tenho Esses acessos Eu tenho Esses acessos Você vai ter que falar Você sabe agora Eu não sabia Que eu tenho Esses acessos Você sabe Agora ele falou Que você sabe Cara foi o que o Caviel Falou mais Eu acho que o time Primeiro está muito Impressionado Os coreanos estão jogando Bem abaixo Do que estavam jogando E os brasileiros também O Brunão e o Super O Super também Estou sentindo ele Bem perdidinho E eu acho que é mais É mais tempo Não mano Para o BRTT Tipo assim Melhorar Mecanicamente voltar Mecanicamente ele ficar Mais seguro Com a gameplay dele E conseguir ajudar Mais o time Comunicar Feedback Porque querendo ou não Ficar 3 anos sem jogar É foda mano Tipo assim É até muito tempo mano Vou abrir o calendário De treino aqui Para passar exatamente O que eu estou vendo A gente começou a treinar Dia 15 de maio Então a gente teve Meia semana de treino ali Praticamente foi Adaptação Conhecimento Troca ideia Conversa O que você pensa O que você pensa de lane O que você pensa de jogo O que a gente vai fazer Aí começamos Na outra semana Semana do dia 20 Gravação de Media Day Começamos na terça-feira só Beleza Media Day e anúncio Do pai O que vocês acharam Do anúncio inclusive Legal Muito bacana O que o cara falou Aqui eu achei interessante A luz Mesmo chumbada Mesmo magra Então conclui 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 A mecânica dele Deu uma melhorada Nessa semana A outra semana Que a gente treinou Quatro dias de novo Para jogar no CBLOL A gente já treinou Muito bem Muito bem Muito bem Mas o que aconteceu Na maioria dos nossos jogos A gente ganhou as lanes Ficou muito à frente E perdia Ganhava as lanes Ficava muito à frente Perdia O que aconteceu no CBLOL Ganha as lanes Fica muito à frente Perdia Então assim É evolução Então evoluiu Chegou nesse ponto Temos que passar Desse ponto Desse ponto agora Entender onde estão os erros A gente já identificou Muita coisa E melhorar para a frente Então O que eu ia te perguntar Conclua Quer concluir? Não Conclua você Não É Tu não acha que Tipo assim A luz Mesmo estando Mudou o time Mudou o estilo Não sei o que lá Sei lá É um time novo Querendo ou não Por mais que mudou Só uma peça Tu não acha que Mesmo chumbado O time está meio chumbado Ele não deveria Ganhar de uma NTZ De uma fúria Deveria Cara A derrota da NTZ Eu entendo a derrota da NTZ Porque midgame é foda Tipo assim O time tem que ter tempo Para ajeitar o midgame E jogar na mesma página Porque o jogo estava ganho O jogo estava ganho As lanes jogaram bem Até o midgame jogou bem Depois começou o salseiro Mas contra a fúria Foi muito estranho Contra a fúria Foi muito esquisito O jogo inteiro foi estranho Contra a fúria Na minha visão E aí acho que a visão Vocês vão ter De um review se sair É que uma jogada Uma única jogada Fudeu o nosso jogo inteiro Eu sei qual jogada é Dava pra ter ganhado Mesmo assim Dava pra ter ganhado Mesmo assim Não sei se você sabe Qual jogada é Mas Eu sei Uma única play Uma única play E ela foi seguida De outra play merda Logo em seguida Posso falar play? Eu sei qual é a play Pode falar O invade do CIS e o Ganky Bot Na Big Wave É as duas seguidas Exatamente O invade do CIS Não é problema O problema é o cab ir lá Junto com ele Dar o cover E depois subir os dois Pro mid E o Dre Ficou fodido O bot sozinho Lembrando que a gente Ganhava 3x3 Naquele momento E sabia que a Nidale Estava bot Então Só tinha que ter Ficado Só tinha que ter ido Pro bot E E o próprio Keb falou que O segundo jogo A culpa é dele Foi a primeira coisa Que ele falou no review Foi culpa minha O jogo de hoje Foi culpa minha E pronto Acabou Caralho Então Acho que assim De novo Pequenos erros Estão custando os jogos O problema não é errar O problema é que a gente Está tendo um erro Atrás do outro Muitos erros Muitos erros Muitos erros A gente tem que Primeiro diminuir os erros Para depois tentar Não errar mais É isso É acreditar no processo Sim Eu estou tranquilo Você está de boa hoje Tranquilo Se a Luz perder Papinho para o Fluxo 0-4 Você está de boa? Tranquilaço Ah para Você quer a verdade Verdadeira Ou você quer só Não O cara é a verdade mesmo Jogar para a plateia Nua e crua É a verdade Fim de cenário A Luz perdeu os dois Está 0-4 Se chegar dia 30 É 30? Deixa eu ver aqui Chegar dia 31 de julho 31 de julho Não 28 de julho A gente estiver fora dos playoffs Não muda nada no meu projeto Todo mundo tem uma Tirando os Ah não Como assim? Calma 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 Não tem sim Tem sim Não tem tanto Tem sim Acabum não existe Liberty com o novo método não existe Fura que não fala nada não existe Você falou aí até agora Três times Sem vergonha Eu já não sei se um é sem vergonha O que? Qual que não é sem vergonha? Acabum pode entrar no playoff Pode velho Pode velho Você está nessa desde 2002 Tecas Para mano Eu não acho que eles vão ganhar Mas eles podem pegar a vaga no playoff Eu não coloquei eles no meu playoff Mas eles podem pegar a vaga no playoff Só no Numa boa semana do Hal Vai ser o seguinte Vai ter uma semana que o Hal Mano ele vai jogar pra caralho Vai ganhar dois jogos Aí vai todo mundo falar Acabum pode brigar pelo playoff Pode acontecer Ninguém vai falar isso Ninguém vai falar isso Hora que o Netubas carregar Dá pra pegar Dá pra pegar o playoff Acabum Hora que o Netubas carregar Um joguinho E o Absolute vai falar o que? Ah Não Nunca falei isso Nunca falei isso Cara Cavell 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 Me desculpa Me desculpa mano Mas eu não acredito Eu não acredito que tem Sete times melhores que a Lua hoje Mano Sebeu lá não tem Eu vou falar abertamente A gente veio A gente veio Pra buscar a Orelhuda Nós viemos pra buscar um título Eu nunca vou deixar de falar isso Só que você me perguntou Se ficar 0-4 Eu vou ficar Vai mudar alguma coisa Mas Você falou que você não foi Se eu ficar 0-18 Não vai mudar nada pra mim Que isso mano Cavell Calma aí Eu tenho 100% De confiança Você tá exagerando Você tá exagerando Não Não vai ficar Só tô falando Que se ficar Não muda nada pra mim Eu concordo com você O projeto é pra ser a longo prazo Não é pra ganhar o CBLOL agora Mas pô Não dá pra ficar de fora de um playoff Na moral Não tá difícil pegar esse playoff Tem muito time sem vergonha Vai me desculpar Atacas da Cabão É muito sem vergonha Demais Eu não acho que eles pegam o playoff Mas eles Mano Exige-se muito Cabão 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 Fury NTZ Olha isso Você tá tirando vários times Tipo assim Como se fosse Uma parada Muito distante Eles pegarem o playoff Eu acho que existe A gente teve o primeiro split agora Que a Liberty Um jogo não pegou o playoff Pô Tem head ainda Do Durant Estamos bem O Cabão Estamos bem Só continuar treinando Acreditando Estamos suave O time tá confiante O time tá entendendo Onde é que estão os erros Sabe como corrigir os erros Vai conseguir corrigir Aí de novo É parte de um processo Se fosse fato Corrigir os erros Todo mundo era campeão Era Todo mundo era campeão Porque todo mundo Tem pontos positivos Nos seus times Mas vamos nessa E de novo Tô muito feliz Com o que a gente tá construindo Bastante mesmo O Focke Awards Tem que ser Diferente do split passado Onde a gente ficou Trinta dias antes De todo mundo treinando A gente foi pra Coreia Ficou trinta dias treinando Antes de todo mundo Não teve bootcamp esse ano né Não teve como fazer Agora nesse split O split foi antecipado Por causa de outras agendas Da Riot E a gente foi fechar O contrato com o BRTT Dia 13 desse mês Faltando 17 dias Pro campeonato começar É véi Acreditaram no processo Por que que você fica em pé O negão? É a hemorróida É a hemorróida É a hemorróida Não, mas eu tenho hemorróida Também não fica em pé Não, é que eu tô hypado Tô hypado Fala na luz O hype é legal Eu não vi só as lives Você deu uma tiltada Quando a gente perdeu É, pô Só o de sempre Conta a NTZ Eu derreti Porque a gente tava ganhando Conta a fura Como o jogo já tava Meio chumbado Não tanto Já tava esperando Que o jogo começou Meio chumbado Você não queria ser Aquele Draven não? Não Não, sinceramente não Tava bem difícil Ah mano Se arrastou esse jogo aí Ele tá do que ele sim Pô, mas não foi ele não Foi? Todo mundo arrastou O Super de TF Poderia ter feito bem mais também A verdade é que todo mundo Tá jogando mal Tá jogando mal Individualmente como time Todo mundo É culpado não Não, eu acho que Individualmente Eu não achei ninguém Jogando mal Eu acho que como time A gente não existiu Em nenhum dos jogos Eu acho que não teve Sinergia em momento nenhum Em nada que a gente tava fazendo Não, mas A verdade é que vocês terem TF Top Dravenbot Também é muito Tipo É meio É meio Disney não Então você tá falando Que todo mundo foi mal Inclusive a Steff Sim Porque tipo Porra, é difícil Como você vai jogar de Draven Contra vários bots Sendo que tem um TF Top E tem que dar cover Pô, fica muito estranho Não fica muito legal não É sei lá Dá um arnezinho pro Super Não sei o que Eu acho que Assim Eu, Alexandre Tá E o único Exclusivamente eu O primeiro jogo teria Um carryzinho na Jungle Teria jogado com alguma coisa Sei lá Nós pegamos o que mesmo Vai, né O primeiro jogo foi e vai Não faz sentido Não faz sentido A vai naquele draft ali Não, cara O primeiro jogo Não foi draft não Foi sem vergonha Não dá pra ter o draft Perfeito todo jogo Algum jogo vai sair azedo Tá ligado Mas não tinha dano Mas não tinha dano Absoluto Cara, você tava 7k de gols na frente Pois é Mas beleza A gente tinha que ter afundado O jogo e ganhado em 22 minutos Depois do 22 A gente não ganhava mais Ah, que isso, pô Não, 22 é muito cedo Até uns 30 dá pra ganhar, pô Beleza, vai ganhar É muito gold Cara A gente tinha muito gold Na frente A gente tinha que ter Aquele momento Que a gente ficou limpando O wave do mid ali A gente tinha que ter afundado O mid Não tinha Os pin que afundavam O mid Os caras só tinham que andar pra trás Nesse jogo Os caras tinham o Olaf O Olaf não tinha TP Tá ligado O Super tava do que mesmo? Primeiro jogo De Skarner, não? Skarner E ele tinha TP Tá ligado Se startaram o Baron Sendo que os caras Apareceram 5 mid Sendo que tipo assim Os caras não podem puxar Bote Ficar só parado Puxando o bote O jogo inteiro O Olaf tem que responder Senão não vai ficar XP atrás E se ele responde Se ele responde Não quero falar Não quero falar Deixa sair o vídeo Deixa sair o vídeo Deixa sair o vídeo Deixa sair o vídeo Se não sair o que eu quero falar Se não sair o que eu quero falar aqui no vídeo Eu falo o que eu quero falar Tá Tá Vamos fazer um programa Todo Toda semana Um dia depois do vídeo Fodeu A hipnose do cacavel Vamos Que é o seguinte A gente faz Sai o vídeo O que não saiu no vídeo Eu falo no programa Pode ser? Pode ser Pode ser? Fica bom Fica ótimo O que você acha? O que é? O que é? O que é chutar ele Foi lavar louça Foi lavar louça? Caralho Não, pode ser Mas como é que você falou Que vai ter conteúdo pra caceta Mas sempre tem coisa que não vai Tem como Que raiva, negão Que raiva Calma, calma Não queria perder Não gosto de perder Não, mas é bom É bom que já Fique em alerta já Bota fé Exatamente É bom que já abre o olho E fala Calma aí Temos que mudar algo Porque as vezes ganha As vezes ganha E não tá aquelas coisas Só que aí mais caras Sabe? É bom, é bom É bom Tem que trabalhar Tem que trabalhar É pesado Nós estamos muito atrás Muito atrás Boa Tijolinho por tijolinho Os quatro próximos confrontos São Pen Dá pra ganhar Fluxo dá pra ganhar Loud dá pra ganhar Cage dá pra ganhar 3-1 aí Nesses quatro times Tamo bem Pode soltar o nome dos bastidores Aqui assim Em primeira mão ou não? Ué Não, não vou fazer isso não Vou tirar a hype Vou tirar a hype É, não, solta não Solta não Solta não Você viu? Você viu lá o O cara que dá o furo lá Que iria pegar eu no pulo? Do que? Do mapa? É Aham Ele perguntou Ele perguntou Mato Grosso do Sul ainda Logo pra tu É, ele mandou o mapa Lá Pô, caiu no Mato Grosso do Sul Eu falei Ele falou Como assim? Eu falei Pô, tá aqui na divisa Não tem erro não Ele falou Então vai de novo Eu falei Vamos de novo Ele foi a Rondônia? Ele foi na Rondônia Na outra divisa De país Pra eu errar Ele tinha que entrar No miolo do Nordeste Ali, viu Absolut Eu vou ser sincero No miolo do Nordeste No miolo do Nordeste Ali não é fácil não É, não é mesmo O que vocês estão falando? Do cara do Dos mapas Ah, tá Se mandou bem Se mandou bem O Bruce é burro demais O Bruce é fêmeo O Bruce é fêmeo demais O cara errou Tocantins Porque Tocantins É um estado criado Depois que o Bruce Tá vivo Não, e o problema Ainda foi que ele falou Não, que é perto do Amazon Só que, mano Ainda tinha parado No meio do caminho Nossa senhora, mano O Borê é burro demais Ai, ai Eu não aguentei Ô, Carvel Fala pro Takas aí A sua A sua A sua ideia Qual a ideia? Da hipnose Semanal Ele tá perguntando Muita coisa aqui Takeshi Aí eu falei pra ele Eu não quero falar Porque vai ter o vídeo Vamos fazer o seguinte Toda semana O vídeo vai sair num dia Que a gente ainda não definiu Se é quarta ou quinta Eu não quero que seja sexta Então vai ter o vídeo num dia No outro dia A gente vai fazer um programa Eu e o Absolut A hipnose do Cavel Você quer participar, Takeshi? Eu não vou participar Todo dia Mas eu posso pegar alguns Que nem hoje Minha surpresa Participa de alguns Aí eu vou passar O que não tá no bastidor Entendeu? Tá, legal Legal, legal E vou xingar o Absolut Porque eu vou ter que assistir As transmissões dele Pra xingar ele Ô, Cavel Oficializa logo esse Absolut Como influência dessa luz aí, mano Ele já é Ele já é Pô, oficializa logo, pai Só falta o Pix, né, Teco? Fala, foi o gato Fazer o Pix gordo É, é, é Quem faz o Pix sou eu, pai Eita Não, Cavel Faz esse Pix recheado Pro vovô, mano Vovô já precisou me pagar Mil reais Daqui Três meses e oito dias, Cavel Calo Entende uma coisa, Tacas Pergunta diretamente pra ele Quantas vezes Eu mandei mensagem pra ele Na Precision Depois que ele Recusou ser player Pra gente construir Alguma coisa pro Split Então, faz sentido, velho Total Pergunta Não, Maná E aí você pergunta Quantas vezes ele respondeu Cavel, Maná Ficou de mar... Não, mas é muita reunião Cavel acha que é fácil Ele vai mandar mensagem E vou responder E marcou Calma, calma É assim, Abissal É assim Calma, calma É muita reunião É bíblia Mas é verdade, velho São ações pra fazer Eu entendo ele não Eu entendo ele não Não responder Porque é o seguinte Você viu que a gente Tá fazendo a co-stream Lá da nossa Da Luz A ideia era misturar Absolut ali com a galera Com o Gato Com o Yuri Os streamers nossos E ele não responde Ele não responde Beleza, vamos fazer Um programa de bastidor Vamos fazer alguma coisa Vamos envolver você A hipnose do Cavel E ele não responde E ele não responde Eu falei, quer saber? Ele tá certo Ele já tem Ele já tem o programa dele Ele já tem as coisas dele Funcionando TV Azul Ele tem a turma Ele tem a turma Ele tem a turma Que já respeita ele Se ele começar a falar Que ele é da Luz Que ele torce pra Luz E tudo Ele vai começar a perder Parceiros Assim O pessoal da Guilda O pessoal da Guilda Talvez vai parar Sentido ainda Aí agora E aí agora O Chine tá lá Ele precisa puxar A sardinha da Guilda também É dividido É Exatamente Puxar a sardinha da Guilda Então deixa ele assim Deixa ele assim Já tem uma boa ideia já Nessa ideia aí Da hipnose Semanal Pode ser boa Pode ser boa Já é um programa Do Absolut Dentro da Luz Concorda? É, querendo ou não A Luz pode divulgar Vai vir tão cedo da Luz Que ele tira dúvida Também do chat Porque tu já faz isso Não, Cavel Tu já faz umas lives Respondendo os torcedores É pra fazer tudo junto já É, eu vou trazer você Como Você vai vir Como o advogado Como o chat Beleza Beleza Exatamente Beleza Bom demais Vamos desenhar isso Vamos desenhar a pauta E essa semana já tem Demorou Vambora Então essa semana Teremos a hipnose do Cacavel Participação especial Absolut Mas essa semana Já tá rolando Já a hipnose Quando sai o vídeo? Vai sair essa semana? O vídeo? Vai sair vídeo Essa semana Certeza Depois do vídeo a gente faz Depois do vídeo a gente faz Que não vai sair tudo Nesse vídeo Não vai sair tudo Não tem como sair tudo Não tem como Inclusive Poderia agora No momento Mostrar o que eu tô criando aqui Mas eu quero Um hype Hypo, hype, Cavel Hypo, mostra Não, é mostrar A câmera nossa De treino No momento de treino A visão dos atletas Seu acabe Vai entrar em campo Agora, né? E esse Luz Dudu E esse Luz Dudu aí, Cavel E Gunda Pontes Aqui dessa stream Falaram que esse Dudu Foi criado em laboratório É cria É cria de casa A tela do draft dele Tá na minha frente Você quer spoiler do draft? Não, não pode Não, não, não pode Cavel, não pode Cavel, não pode Você vai preso, velho Eu vou junto E o Tenkas também Eu pego emprego Mas o Dudu é bom, cara Ô, mas ele Ô, Cavel Eles jogam de O Absolute treinou Contra o Dudu Pode falar Não, moleque é bom Moleque é bom Tem futuro Eles estão jogando de casa Ou é presencial? De casa, né? Todo mundo aqui no office Caralho, Cavel Vou falar Essa molecada Tá chegando no office Quase todo dia Oito, oito e meia E saindo daqui Dez, dez e quarenta Da noite Eles almoçam Jantam e lancham LOL? Estão jogando LOL Direto Vão, hein? Estão aqui Sempre Ô, Taques Menino Dudu É o seguinte A gente não pode Falar do futuro, né? Mas ele é um cara Que tem uma personalidade Tipa a sua Com toda sinceridade Tipa a sua Good guy Não é um cara de farra Não é um cara de nada O menino que fez Dezesseis anos Tem um mês Na final ele chega Um moleque Ganhar Eu não sei Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tá, tá Continua Continua Vou botar o sequelado Menino Ban E ele é extremamente habilidoso E ele tava pra desistir de LOL Ele jogou Com dezesseis anos? Cabelo Nós achamos ele No nosso academy No nosso trainee Com quatorze pra quinze anos E aí Não E aí não deu pra dar a chance Pra ele De quatorze pra quinze Aí a gente deu a chance Pra ele Do quinze pra dezesseis Ele tinha parado Não é que ele tinha parado De jogar Ele focou na escola Caralho Que clean Ele deu uma cortadinha Pra focar na escola Que clean Como ele tava focando Na escola Ele tinha pegado Ele tinha pegado Challenger E aí ele voltou Pra mestre E todo mundo Ignorou ele de novo Aí Nós mexemos Os pauzinhos aqui Eu mandei Atrás E trouxemos ele de volta Ele jogou O nosso trainee O split passado Porque ele não tinha idade E esse ano Ele já veio Pro academy Destruiu Destruiu no tier 3 Foi destaque Da última liga GG Moleque é bom Mas não é só ele Que é bom não Moleque O Nero O Nero é bom O Tegas tava dando Um hatezinho Ele falou Caiu com ele Na solo queue Eu tenho experiências Com ele na solo queue Eu fiquei Assim A primeira impressão Dizem que é que fica Né Cavel É a primeira impressão Que Quem cantou Então Precisa ver mais dele Não eu acho que Ele ainda é muito 880 também Não vou discordar Não vejo ele jogando Solo queue Tanto Eu vejo Que isso Vejo treinando Vejo treinando Mas eu vejo coisas boas ali Vejo muita coisa boa No Consec Que é o Sup Moleque era Jungle E resolveu virar Sup Já tá jogando Sup Há algum tempo Moleque é bom Vamos nessa Eu vou assistir o jogo Porque o draft Parece que ficou legal Vai lá Um abraço Para os senhores Com o programa E absoluto Temos um compromisso Essa semana Viu Caralho E você Os seus torcedores E os malucos torcedores Da luz Demorou Tá marcada Essa loucura Essa sessão De terapia Valeu Falou Tchau Tchau Falou Não vai prestar Não filho Tu tá Fudido Essa hipnase Essa hipnase Não vai prestar Não Você tá ligado Que no meio Desse processo Tu foi hipnotizado Né Eu assim Tu foi Tu só não sabe Mas tu foi O absoluto de agora Não é o mesmo Do diante da conversa Com ele Não Não mesmo Não mesmo Isso é bom ou é ruim Tem uma hora Que tu entregou os pontos Ali mano Como assim Tem uma hora Que você entregou Pô Que você foi hipnotizado Mano Ele fala muito bem Com certeza Teve uma hora ali Que você Pô Foi entregue Pô Pro Caviel E é difícil Eu sei que é difícil Pior que ele falou Exatamente O que ele tava falando É É É É isso mesmo É isso mesmo É O negócio Foi 100% 100% cravado Muito O que eu falei Ele falou Que você achou Do anúncio Eu falei Muito bacana Muito bacana Caviel Mas Tô Mano Pô Cardos vai descer de novo Ah não é zero Pô Mas quando ele soltou Que eles podem ficar 0-18 Que não muda nada Também deu uma derretida Não sei se é algo Bom pro CEO falar Ele já tampou a calculadora Já na mão Quer dizer Ele né Não necessariamente o time Pô Mas se ficar 0-4 Vai ficar um climinha Pai Tem que ganhar um joguinho Um jogo Um jogo Do fluxo Ou da pen Dá pra ganhar Pelo amor de Deus Então foi nessa hora Que você se entregou Foi hipnotizado Por quê É pen É fluxo É loud E é cage Aqui é 3-1 Aqui foi Foi nessa hora Que eu cravei Aqui o fluxo Foi fora Aqui já foi mais ou menos Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Porra Eu tô torcendo pelos caras Eu não posso Eu acho que você ia falar Caviel Dá pra tirar um joguinho Desses aí Beleza Não Tranquilo Se você não tá completamente Mas porra 3-1 Eu ficaria muito surpreso Mano Você belou É surpreso É o que ele falou Todo time Pode ganhar de todo time MD1 no Brasil Eu acho que você estava hipnotizado É isso que eu tô querendo dizer Eu tomei o charme do cabelo Ali você tomou Ali você tomou Eu te falo com segurança Porque você tava E eu não percebo Eu não percebo isso Eu não percebo A gente tava aqui antes A gente tava falando Mano Essa luz tá estranha Tá difícil Durante a conversa A gente falou sobre isso E no meio da conversa Você acreditou Num 3-1-Los Contra Laude Pen Que fluxo Tá ligado É aí que você tem que entender Que é ali que você tomou E foi E eu não tinha o que eu fazer Eu acho Eu não vi Eu não percebi Que isso aconteceu Quando você viu Você não tava envolvido Mano Eu não percebi Que isso aconteceu Então tô falando Vou esquentar minha janta ali Já volto Ai meu Deus Meu Deus A hipnose é muito boa 06 é real Para com essa porra E se for O Cavel Falou que não muda nada Então foda-se Falou que todo mundo Tem mais de um ano De contrato Projeto é para o ano que vem Então Sem pressão pai E o Rabelo Rabelo é um talento Que você me vendeu Aí hein Tegas Você me vendeu Eu te vendeu o Rabelo Vamos ver agora Hã? Tu me vendeu o Nero Eu te vendi o Rabelo Vamos ver quem tá certo Já volto Quem é o menos caduco Você me vendeu? Olha isso aí Ah o pior Agora que tu vai ter A hipnose toda semana Filho Agora Eu marquei Essa hipnose Eu marquei Essa terapia Eu marquei Tu já esqueceu? Caramba Tava tão hipnotizado assim Agora que tem essa hipnose Toda semana aqui Pato Mas é clean É clean É um conteúdo Eu gosto da hipnose Porque o Cavel Ele é muito doido Eu achava o cara doido Mas ele é mais doido Que eu Eu gosto disso Cara A Luz Ganhou o split Passado Da Laude Ganhou da Pen Ganhou da Cage Mas ninguém lembra disso E na teoria Esse time é pra ser melhor É